Fala, irmã Andrade! Aqui quem vos fala é o Ala e esse é um quadro de alma. Pessoal, esse quadro aqui é o quadro novo em comemoração de mil inscritos do meu canal. Eu prometi que eu ia começar o quadro novo quando eu completasse mil inscritos no canal, então aqui está. Então o primeiro passo que nós vamos fazer nessa receita é o seguinte, nós temos ali aquelas peças de bacon. Para você que vai fazer aí, para a tia ou para a tua namorada, não precisa ser tanto bacon assim, mas aqui como eu vou fazer para uma grande quantidade de pessoas, estou usando duas peças de bacon. Então o que que a gente vai fazer com o bacon? A gente vai cortar ele em cubinhos, a gente corta ele em cubinhos e depois a gente leva para o forno ali para dar uma fritada. Detalhe, o bacon a gente não precisa usar óleo, porque ele mesmo é frita com a própria gordura dele. Então a gente deixa ele fritar um pouquinho, mas não tanto assim. A gente tira ele antes dele ficar pronto, porque quando tu tira ele do fogo ele ainda continua fritando. Então esse é o passo aí do bacon. Tirou ele do fogo, reserva ali porque nós já vamos usar ele em seguida no pão. No pão. O que que a gente faz comer ali? Vou chamar aqui a minha ajuda na parte de fazer o pão nas massas, porque eu ainda não sou muito bom nas massas. Eu nunca fiz. Então a Gabi me ajuda aqui a explicar como é que a gente vai fazer o pão do hambúrguer. Primeiro momento a gente põe a farinha, aí depois tu coloca, eu estou usando de jeito seco na verdade. Então é a farinha, o fermento, o sal, o açúcar e mexe. Depois tu coloca o azeite e o ovo, mexendo tudo para misturar. E depois tu larga a água, daí tu vai água quente para molho. E daí tu vai mexendo tudo, depois que não dá mais pra mexer com a colher, tu mexe com a boca. Aí abre a massa, espanca a massa. Isso, você começou a funcionar agora. Aí tu mistura o bacon na massa, daí tu mexe suavemente. É, não como eu fiz, deixava em guarda. Sabe em mente, mas tem que ter um carinho, né? Ah, e o seguinte, depois a gente molda. Aí tu corta, né, quantas pãozinhas tu quer fazer. E a quantidade, claro que vai dar de massa para a quantidade de pãozinha. Aí depois... Importante lembrar que o pão vai crescer. Isso. Então não precisa cortar no ar. É, mas também não vai fazer um pãozinhozinho porque não vai crescer tudo. Então eu vou tomar um quarto no tamanho estratosférico, um planeta, né? Mas, corta numa maior quantidade, imaginando que ele vai crescer o quê? Duas vezes? É, duas vezes mais grande. Exato. Então vamos lá. Aí amassa para dentro, né? Como eu falei, virando para dentro assim, para ele ficar redondinho. Aí coloca na forma e deixa crescer por mais ou menos, ó. Depois põe no forno, ele vai assar até o ponto. Aí é só cortar no meio e deixar. O hambúrguer eu comprei uma quantidade meio exagerada, assim. Por quê? Como eu já expliquei, vários hambúrgueres que eu ia fazer. Então eu comprei um quilo. Não precisa comprar isso. Pode comprar aí 400 gramas, tá bom. Pode fazer um hambúrguer legal, assim. Então o que a gente faz primeiro? A gente separa as bolas. Eu, no caso, separei oito bolas de carne. Tu separa uma bola de carne, tu esmaga ela bem. Vai esmagando, dá para a carne se juntar. Aí o que tu vai fazer? Tu vai tocar de uma mão para a outra. Eu digo o espancamento da carne mesmo. É para tirar o ar da carne. Tu fica ali, tocando de uma mão para a outra. E depois tu leva para a mesa e aperta com a mão. Para quê? Para ela abrir. Então pode apertar com a forma da mão mesmo. E depois tu levanta as bordas para o quê? Para fazer um formato de potinho. Ou um copo, como eles dizem. Eu prefiro um pote, porque o copo ele é alto, né? Então tu faz um pote, cuidando para não grudar o fundo do hambúrguer na mesa. Porque senão vai ficar com o fundo vindo e tu não vai conseguir fazer o efeito do recheio. O que que vai fazer? Aqueles três queijos que a gente tinha, eu misturei todos, né? Num pote só os três queijos e botei duas colheres de requeijão no queijo. Mexi bem. Não bota mais de duas, porque senão ele vai ficar muito mole. Aí tu bota ele no meio do hambúrguer e uma outra bolinha que separou. Separa uma outra bolinha ali daquele bolo de carne imenso que tu tem ali. E tu faz o mesmo processo que ele de bancar o hambúrguer. Achata ele para quê? Para ele servir de tampãozinho para o hambúrguer. Fazendo isso, eu fiz no forno. Aproveitei que eu fiz o pão no forno, tirei o pão no forno. Já aproveitei o calor e a energia ali para fazer o hambúrguer. Temperei, antes de botar no forno, temperei ele com azeite de oliva, sal e pimenta do reino. Preta. E aí sim eu levei ao forno. Ficou ali em torno de 30 a menos, vou deixar aqui na descrição certinho. Então eu tirei para fazer a montagem do hambúrguer. Enquanto eu botei o hambúrguer para assar, eu parti para o passo das cebolas, que é o incremento ali do hambúrguer. A cebola é o seguinte, a gente cortou ela em rodelas, descascou, cortou ela em rodelas, em anéis dessa mais ou menos de um centímetro, dois centímetros. Deixamos de molho no leite por alguns minutos, enquanto a gente fazia todo o processo, a gente deixou de molho no leite para tirar a acidez. Aproveitou a molhada do leite, mergulhou na farinha, mergulhou no ovo, mergulhou na farinha de novo e reservou no prato. Para passar para a fritagem. E aí tu frita aí em azeite bem quente aí que vai ficar pronta rapidinho e já é. A maionese até onde eu percebi uma processão muito simples. Joga tudo no divindor velho. Joga tudo no divindor velho. É isso aí que eu falei. Indificado. O ídolo é do velho, vai legendar, gente. O que eu não sei o que eu vou falar. Mas, joga tudo ali naquele bagulho que mexe tudo. Eu acho que é assim. Mas, pelo que eu vi, a Gabi teve um cuidado ali. Por exemplo, a gente botou o ovo primeiro, depois botou a alho, os temperos, sal, vinagre. E por último, tu coloca, quando estiver batendo, o azeite. Aí vai ficar homogêntico e tá pronto. Beleza. E essa é a parte da maionese. Deixa reservado na geladeira. Na geladeira para não estragar. Deu uma vontade de chorar. E esse pãozinho aqui, feito em casa, ele é macio e crocante no fundo. Com o sabor do bacon no pão. Chamado com a delícia desses três queijos aqui. Mais o cebolinha. E essa maionese. Formou a delícia que eu resolvi batizar de... Explosion Pecanaburger. Tem que fazer em casa, vale muito a pena. Muito delicioso. Muito obrigado por quem assistiu. Muito obrigado por quem aguentou aí até o final. Experimentem em casa. Esse é o primeiro com o óleo de rango. Comemoração de mil inscritos aí. Muito obrigado por todo mundo que se inscreveu no canal. E aguardem, virão outros. E aguardem, virão outros. E aguardem, virão outros. Então, visite. É aguardem os emoções.